Um estudo divulgado pelo jornal The New York Times mostra que a variante do coronavírus identificada no Reino Unido pode ser mais mortal que o vírus original, além de ser mais transmissível. O documento foi elaborado por cientistas do governo britânico e classifica como muito provável que o risco de morte seja 37% maior entre os pacientes que contraíram a cepa encontrada no Reino Unido. Para chegar a essa estimativa, eles cruzaram dados de internações e casos graves que acabaram em morte.